Olha aí, calma, deixa eu ver, deixa eu ver, tem crítica na minha mão, não me critica, esse é meu jeito de adorar, tem gente que tá me criticando, mas tu quer ver uma coisa, ó, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, quando era do mundo, era patódio, era axé, você era axé, ia apontar no pé, e hoje convertido, você vem me criticar, quando na igreja, eu começo a dar lugar, não era assim, até de madrugada, o que o DJ mandava tu fazer, tu fazia, mas aqui tem servo de Deus, tem profeta, tem homem e mulher de Deus, e hoje, olha aí, o que você quer fazer, tu vai pegar a tua senhora, porque ainda tem gente que não pegou, levanta, 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 esse é quem vai no Rio, tu tá pisando, ela levanta, ela levanta, ela pega até o Atinas mesmo, não tem gargolha, mas tu vai nessa papada, e toda gente que não está, só pagando, Saiba aí, pra gente nourra, que não tem gargolha, então você não tem touca numa camara co lapada, olha aí, olha aí,ぉ, url, co lefta, olha aí o pessoal, Amém. Obrigado.